Vai ter uma atualização, Power Wash Simulator, simulador de limpeza incrível, vai ter atualização do Bob Esponja, ainda não tem ela, mas vai ter uma atualização oficial do Bob Esponja, Bob Esponja, muito foda, mas ainda não tem. Mas vamos continuar de onde eu tava, né, porque atualmente tem, eu não sei como, porque tem Tomb Raider, Midgar, vai entrar o Warhammer e Bob Esponja, tudo no mesmo jogo. Tudo no mesmo jogo. E pra quem não conhece o jogo, é um jogo de limpeza, você tem que limpar as coisas. Eu tava terminando o Tomb Raider, eu não cheguei a acabar, mas a gente tava no labirinto. Vamos continuar o labirinto aqui. Graças a você, os preparativos para o meu evento beneficente vão de vento em popa, mas tive uma revelação repentina. Os convidados gostam de labirintos, de sebe, como as mariposas gostam do fogo. Embora tenhamos reduzido o tamanho dele, o que ainda restou está um pouco sujo e, portanto, é uma ameaça a todos os vestidos de noite e smokings imaculados. Eu preferiria que nossos convidados tivessem os lances mais altos em suas mangas e que elas estejam limpas. É um trabalho complicado, mas se você fizer com atenção, será um enorme peso a menos nos meus ombros. Eu sei que você fará um trabalho excepcional, como sempre. Sabe como é, né, Lara? Sabe como é, né, porra? Sabe como é, né, porra? Eu sou foda, né? Vamos lá. Ai, meu Deus, é alto. Eu tenho que colocar do outro lado. Eu não lembro qual lado que tem que colocar aqui. Vamos fazer plin. Vamos fazer plin. Vou deixar aqui. Vou deixar velpis aqui embaixo, assim. Pronto. Aqui a gente já tinha limpado antes. E é aqui. Aqui que a gente tem que limpar agora. Plin. Vamos começar aqui já. Aí, ó. Pode parecer assustador no começo, mas o design do labirinto é bastante direto. Tenho certeza de que em algum momento a saída vai aparecer. Tudo bem, tudo bem. Vamos limpar, vamos limpar. Limpa bem. Aqui, nossa. Que jogo interessante. Um aviso rápido. Em um recuo, você encontrará uma escotilha no chão que leva a uma área escondida no meio do labirinto. Pode deixar, Lara. Pode deixar. Eu tenho 52 horas desse jogo. Só pra deixar bem claro aqui, tá? Aí, ó. Limpamos um pouquinho já. Se você puder limpar lá também, por favor. Pois tenho certeza que será usada de noite. Beleza. Tem que limpar tudo. Vamos limpar tudo. Aí. Beleza. Beleza, beleza. Já rega, né? Já aproveita e rega. Reggae. E essa aqui é a melhor maquininha também, viu, gente? Esse aqui é o endgame. Esse aqui é o endgame do negócio. Inclusive, tá com skin. Minha maquininha tem skin, porra. Isso aí. O Pling estourado. É, não tem mais, gente. Infelizmente, o Pling estourado. Foi nerfado. O Pling não é tão estourado como antes. É, ó. 1% já, gente. Porra. Ai, mano. Já terminou. 2%. 2%. Vamos. Satisfatório, sim. Com certeza. Beleza. Aí. 10 minutinhos? Não, me dá 10 minutinhos que eu termino isso aqui rapidão. Mas você tem que me dar esses 10 minutos. Eu não tenho ele. Me dá aí, por favor. Eu te bombardeio em 5. Ô, não repete essas coisas, não. Não repete, não. Ô, é sério. Por que você falou isso? Você me trouxe memórias de guerra, mano. Não fala essas coisas em voz alta. Nossa, para. Isso me deu... Nossa. Eu prefiro a caixa misteriosa. Eu escolho a caixa misteriosa, Phelps. Phelps, eu escolho a caixa misteriosa. Eu implodo em 3. O Phelps está equalizando a sujeira. Ô, por que vocês estão... Ô, é sério. Vocês têm alguma coisa aí? Vocês querem falar? Alguma coisa contra... Contra mim? Ah, nem fala. Porque eu vou ficar triste. Não fala, não. Se tiver memo, não fala. Não precisa falar. Não precisa... Tá? Guarda para você. Pode ter coisa contra eu. Está suave, mas... Guarda aí para você. O Plin está difícil, né? Será que tem como subir ali? Tem... Tem escada, alguma coisa assim? Não, não precisa ter em cima, não. Tem luneta? Uma mira mais de perto? Não? Não? Não lembre de equalizar. É só escalar. Então, não sei, mano. Eu acho que não tem em cima. Acho que é só aqui em volta mesmo. Aí, ó. Foi nesse Chocolius. Foi no Chocolius. Tá, vamos... Vamos andando para cá. Tá tudo sujo para caramba, mano. Essa Lara Croft e Tomb Raider, né, mano? Essa Tomb Raider é foda. Tomb Raider, né? Não é Tomb Raider, não. Tem que falar Tomb Raider. Essa Tomb Raider. Cagou tudo. O lugar estava abandonado. Ah, duvido, mano. Após que cagou tudo de propósito. Só para me chamar aqui. Não conhece detergente. E o Mordomo lá, preso na geladeira. Porra. Foda. Foda, man. Tá até agora? Deve tá, mano. Deve tá lá ainda. Olha que faz tempo que eu joguei isso aqui, né? Aí, quando eu vi que, mano... Quando eu vi que vai ter o do Bob Esponja... Bob Esponcha. Eu falei, não. Eu preciso voltar a jogar isso aqui. Preciso me calibrar. Porque quando sair... Eu tô calibradinho, mano. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Por favor. Limpa. Limpa ele, hein, porra. Agora a esfera armilar. Nossa senhora. Armilar é foda, né? Porra. Porra, Power Wash. Sério que você mandou um armilar? Aí, ó. Boa. Mamilar. Para. Para, para. Calma, calma. Calma, gente. Sabe o que tem lore? Mano, eu quero saber quem que vai falar comigo. Será que é o próprio Bob Esponja? Eu vou chorar. Eu vou chorar que o próprio Bob Esponja vai falar comigo. Quem vai falar comigo, mano? Quem vai mandar eu fazer os trampos? Porque tem já na... 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 As imagens do que vai ter como limpar. A gente vai limpar, por exemplo, o carro do hambúrguer. Sabe aquele carro? Que é um hambúrguer. Eu acho que é a própria casa do Bob Esponja também. Mano, vai ser lindo. Eu quero muito. O Bob Esponja. Os restos mortais do Plankton. Não, a gente vai ter que limpar os restos mortais do agente de... De... Vigilância sanitária. Ou esse episódio é muito dark, mano. Esse episódio... Ele é muito dark. Ele é... Ele é tipo absurdo. Vocês já assistiram esse? Porque, mano, ele é absurdo. Ele é... Eu adoro. Eu adoro. Esse episódio, inclusive. Mas ele é tipo... Mano... Caralho. Eles fariam isso mesmo. Que loucura. Sabe? Mano. Ocultação de cadáver. Então... Simplesmente ocultação de cadáver. De novo e de novo. Várias vezes ainda. Não foi uma vez só, não. Foi lá que eu aprendi a esconder meu primeiro cadáver. Caralho. Legal. É isso, né, mano? Os desenhos ensinam muita coisa pra gente. Matar alguém com envenenamento e... Esconder o cadáver. Ô, Dona Tomb Raider. Eu tive que pisar nas suas flores mesmo. Você mandou limpar umas coisas que nem... Nem tem como. Não tem... Tenho quase certeza que eu acho que... Deixa eu... Acima de mim. Eu acho que tem como eu pegar a escada. Acho que a escada não fica mais solta. Eu não sei. Não tem andanha em mim? Então, eu não sei. Eu não sei se tá ali. Mandei em mim não. Por quê? Aí, foi. Ô, 15% já. Tô falando rapidão, mano. Rapidão, rapidão. Tem que comprar? Não, não. Tem não. Será que tem coisa nova pra comprar aqui na loja? Não, tem tudo já. Tem não. Tá tudo comprado. Luva azul. Mas é que eu não comprei tudo mesmo, porque... 10 minutos. Ué. Começando agora. 10 minutos. 10 minutinhos, pô. Tem tudo. Eu abri a live e jurei que você tava jogando Puzzle Park. Ô, não me lembra desses jogos, não. Vamos fazer assim? Jogos horríveis. A gente não lembra deles. Tá? Nossa, aqui. Se tem um jogo ruim de puzzle, é esse. Meu Deus do céu. Traumatizou. E ver jogar Puzzle Park de novo. Isso foi uma ameaça, então. Cuidado, mano. Cuidado. Ah, a Felp... Vocês começam a folgar muito? Ah, fica me xingando aí. Ah, Felp, seu bobão. É. Aí eu abro o Puzzle Park aqui pra jogar tudo de novo. Cuidado, mano. Cuidado. É, fica me xingando aí Vou lá e jogo puzzle park Tudo menos isso Não tô pra brincadeira aqui não Algumas vezes eu tô Aí ó, o arco da flor laranja Qual que era esse aqui? A flor vermelha Ah, cada um é um nome de flor Algumas das minhas melhores lembranças De infância envolvem o labirinto de Sebi É Sebi? Sebi? Não sei Tá falando com a gente, mano A própria Tomb Raider A senhorita Tomb Raider Logo que comecei a andar Meu pai me jogava no meio dele e me deixava Encontrar minha própria saída Que isso? Que horror, mano Que me jogava Vai lá E taca você assim Talvez isso não seja exatamente o papel de um pai Mas certamente despertou um jeito impulsivo e independente E terapia, muita terapia É isso que... Paternidade Na noite de inverno Nevando Nevando O pai vai lá e taca a criança No meio de um labirinto Daddy shows, né? Normal, ué É normalzão Verdade É igual eu Pera que tem aqui O alicerce de decoração Tá sujeiro Sujinho Sujinho Ainda bem que meu pai me tacava dentro de labirintos quando criança Agora sei como lidar com tribos canibais na vida adulta É Ainda bem Ainda bem Foi tudo pro meu próprio bem Nossa senhora 22% Tamo indo bem demais Oh meu Deus do céu Que sorte Oh, mas tá ficando limpo, hein? Imagina Oh, oh, oh Olha isso aqui, ó Peraí, peraí, peraí Exercício de imaginação agora Todo mundo fechou Não, abre o olho Tem que assistir a live Abre o olho Uou Que lindo Nossa, se ficar só aqui, ó Passa uma fita aqui, ó Falando, não pode ir pro resto Todo mundo fala Caralho, que lindo Que limpinho Né? Olha que limpo Aí, aqui Aqui não dá Não dá muito, não Aqui tá sujão Que limpo aqui, ó Essa limpeza Aqui, ó Não, mas relaxa Relaxa Me dá 10 minutinhos 10 minutinhos Vai tá tudo limpo Comprou Comprou pay Que isso Real high Rela Barra pay Aí, ó Boa Me dá 10 minutinhos Aí, ó Aí, ó Aí, ó Rapidão, rapidão Te dou 10 minutos e 99 segundos Não, eu tô falando Me dá 10 minutinhos Me dá 10 minutinhos Ja, só Blau Blau Lindo, 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 lindo Vou dar 240 segundos Não, para Preciso de mais 10 minutinhos É sério, sério, sério Me dá 10 minutinhos Tô falando, tô falando Tá lindão, mano Flor roxa Plim Qual foi o máximo que demorou Um mapa Que eu joguei disso aqui Nem lembro, mano Mas 3 horas Acho que foram 3 horas 4 horas Eu não lembro Foi do parque Qual parque? Teve um do skate Que eu sei que demorou Bastante Teve a casa na árvore Ah, teve um parque Ah, não lembro Fala uma naturalidade Que dá até pena O quê? O tanto de hora? Ah, não É normal isso Eu gosto Coisas que demoram muito Assim É relaxante Que era normal Plim, moleque Frão, 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 frão Boa, mais um Boa Se tivesse um mapa De Power Wash De, sei lá 10 horas Eu acho que eu iria Acha Eu iria Tá, não acho Eu tenho certeza Que eu iria Tava com saudade De Power Wash Jogo Eu tava com saudade De você Desculpa Ficar um tanto De tempo Sem Abri-lo Pronto Tava conversando Com ele aqui Me deixa Abri-lo Deixa eu falar Corretamente Nossa Se eu sou julgado Aqui O tempo todo Tudo que eu faço Eu sou julgado Eu não quero ser julgado Por vocês Quero só ser julgado Por Deus E meus pais Um pouco Amém Se eu sou julgado Qualquer coisa Que eu faço Eu quero falar Abrilo Aí ó Banquinho Nossa O arco da voz Voz não Vaso Vaso não Flor Nossa Difícil As palavras Podia ser uma palavra Só que existe Aí você fala Ela e tá certo Porque só existe Ela Por que Ia ser tão mais fácil Agora tem que existir Um monte Tem que existir É só abrir esse jogo É que é incrível É só eu abrir esse jogo E jogar um pouquinho Que tá errado Derrete Mentalmente Por isso que eu tava Com saudade dele Acho que é uma das Parques importantes Boa Cadê a aposta Que isso hein Que aposta O PixBet O Bet365 O BetBet O Bet Urubu do Bet 388 888 Bet 777 Bet Bet69 A Tia Bet A Tia Bet A Tia Bet Que isso Pra que Pra que Que isso Sério desse Não Mudei a arma A gente tá matando a sujeira Acabando com ela É uma arma Isso aqui Sem sujeira Não pode Tô batendo no teto O teto invisível Pode cagar naquele cantinho Não Vocês já cagaram Toda vez que link Que tá sujo Foi vocês Aí eu tenho que ficar limpando Tudo Vocês já sujaram tudo É ali Mas calma Portinhola Achei A escotilha E a portinhola Nossa Mas tava nojento Isso aqui Meu Deus do céu Ai Ai Dói 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 Nossa Doeu muito Mano Ah Tá sujo Por dentro Também Doeu tudo Mano Bateu na terra Onde vai parar Todo esse nojo É nojento Toda essa água suja Mas o que que faço Eu pego essa água suja E reutilizo Pra não gastar muita água Entendeu Então toda a água Que eu tô usando agora Eu já utilizei antes Então é toda a mesma água Sempre Desde o princípio Pra não gastar muita água também Amigo da natureza É óbvio Amigão Depois toma ela Não né Que aí vai desperdiçar Inclusive Parem de tomar água Desperdício de água Tem que usar Pra limpar as coisas Não pra tomar Por isso que eu bebo suco É então Beber água Desperdiça Tá acabando a água do mundo Põe acaba e fica Ai eu tomava água Agora não tem mais Porque se tomou né Por isso que acabou Vai acabar a água Já já Eu chuto daqui 10 minutinhos Me dá 10 minutos Que acaba a água Rapidinho 10 minutos Boa Eita Sabe Muitos labirintos antigos Foram criados Por sacerdotes E Místicos Nossa quase não saiu Místicos Não míticos Não o apresentador Do Pode pá A ideia era simbolizar A peregrinação Representando o caminho Sinuoso Para iluminação E salvação Nossa difícil hein Tomb Raider Difícil Falou difícil demais Tem uma banho com soro fisiológico É mó bom Já hidrata Já hidrata Vai tomar banho Também né Porra 2021 já Gente Ainda estão nessa Mano 2014 faz 20 anos É maluco O tempo passa muito rápido Eu não consigo acompanhar não Eu não consigo acompanhar não Coisa depois da copa Coisa depois da copa de 2014 Vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Eu tô esperando Tô esperando a copa de 2014 Tem que ser depois dela né mano Se não melhorou até agora Porque não foi a copa ainda Tô esperando ela Limpa 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 Água 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 Boa 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 Acho que aqui pegou tudo né É Verdade Ninguém tem 2023 anos Pra saber se já passaram 2023 anos certinho Na verdade não passou Teve ano Se eu não me engano Que pulou Uns 3 meses Nesses 2023 É Inclusive Jesus Cristo Não nasceu no ano 0 Eu acho que ele nasceu no ano 2 Né Alguma coisa assim Porque é tudo erro de cálculo gente Erraram tudo Eu acho que é algo assim Tudo meio torto Demoraram pra registrar É o que eu falo também né Imagina o pessoal em 50 antes de Cristo Eles falam Mano Caralho Esse Cristo aí vai nascer Vai ser maluco mano Quando chegar no ano 0 Burocracia né Pessoal 50 anos antes de Cristo Falando Mano Mas quem é Cristo? Quem Quem é Antes dele Quem é esse? Quem Ué Eu ia ficar meio confuso É que agora foi depois né Então no caso a gente já sabe quem foi Mas antes Não dá não É antes Como é que você vai saber? É Como que fazia a banda ACDC então né Acho que eles chamavam outra coisa nessa época Era outro nome Era só AC 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 Me pegou nessa Verdade Isso é inteligente Caralho Por isso que eu gosto de vocês aqui Vocês me ensinam muito Boa 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 Foi tudo aqui Nossa que lindão Caralho moleque Que coisa linda Tá lindão Esse pessoal aí Eram Antes Cristo Verdade Verdade não Até me desnorteou um pouco Isso aí me desnorteou um pouco Me tirou um pouco da Da minha Do meu Do meu ângulo Qual é o ângulo de vocês Gente Essa é uma pergunta séria agora 45 180 Eu sou obtuso Então porque tem um ângulo reto Obtuso Angolano Não Adjacente Não Ângulo reto Obtuso Agudo Oblico Torto Retângulo Retângulo é outro Porra Retângulo é o É o formato Que retângulo Vocês são loucos É o ângulo quadrado Sabe Que que é isso Não porra Vai pegar É o triângulo Triângulo Porque são três ângulos Isso é muito maluco Né Porra E quadrado não é Tipo Quatro Ados Não sei Lados Mas nem todo quadrado 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 é Quatro Lados Mas igual Não Retângulo Retângulo Um quadrado é um retângulo Mas nem todo retângulo é um quadrado Retângulo É isso né Qual a sua forma geométrica? Eu não tenho Desculpa Icosaedron Monogângulo Perdeu um seguidor Por que? Porque eu não tenho Nossa E aí Que que é isso? Que pode papo é esse? Perdeu um seguidor Só porque eu não tenho Uma forma geométrica Que isso hein? Que que é isso? Aí tá mostrando Fala mais sobre você Do que sobre mim O papo é esse Mano Onde já se viu Seguir quem é Angulo adjacente Doideira né mano Angulo Angulo é doido Angulo saxônico Não não é isso aí Isso é outro Isso é outro Angulo Cateto oposto Adjacente E a A hipotenusa A hipotenusa É uma palavra que Palavrão isso aí Hipotenusa Você manda uma hipotenusa Ou parece nome de tia Também Isso me fez lembrar De uma coisa muito antiga O dia em que a Vanusa Foi cantar o hino nacional E cantou tudo torto Isso é velho Faz quanto tempo isso? Do nada É que me lembrou Vanusa Hipotenusa Me lembrou Uma coisa puxou a outra Tá legal? Mas faz muito tempo isso Não faz? Isso denunciou a cidade pra caralho Ah normal né mano Foi 2014 É faz uns 20 anos Então Não mas não é tão velho Quanto você acha que é Só faz tempo pra caralho Mas 2009? Não Não sei Aí que tá A existência da Vanusa Pra mim Se resume a esse caso Eu nem sabia direito Quem era a Vanusa Antes desse caso Eu só sei Da Vanusa Por causa disso Mas eu não lembro Eu não lembro quando foi Só sei que ela foi cantar o hino Que ela foi convidada A cantar o hino Em um lugar Não lembro aonde E aí ela tava Eu acho que sob efeito De remédio Alguma coisa assim E ela cantou Tudo torto Mas tipo Erradíssimo Mas tava tudo muito torto O vídeo é de 2009 2009 então 2009 Ah que bonitinho Tá bonito hein Nossa Nunca vi Ah coloca aí Vanusa aí no nacional Será que eu consigo colocar aqui? Deixa eu descer Agora tem um lugar Aqui é o lugar secreto Ah É ele É ele Colocar ele deitadinho Aqui Um gnome Deixa eu ver se eu acho Isso aí Cadê Vai seguir Muito obrigado Sr. Presidente Nós convidamos a todos Neste momento Para ouvirmos O hino nacional brasileiro Que será entoado Pela cantora Vanusa Acompanhado pelo músico João Bemol Uhul 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 Virando Ipiranga As margens Placidas De um novo Herói Quebrado Retumante E o sol Da liberdade Em raios Fúgidos Brilhou No céu Da pátria Nesse instante Se o penhor Dessa igualdade Conseguimos Ela Eu acho que era isso A endoscopia E ela estava Meio dopada Em teu seio Alguma coisa assim Ela estava dopada De remédio Alguma coisa assim Desafia o nosso peito A própria morte Oh pátria amada Idolatrada Salve 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 Brasil Um sonho Intenso Um raio Vivo De amor E de esperança A terra Desce Parece que vai Entrar e demora Sem teu Formoso céu Resonho E lípido A imagem Do cruzeiro Resplandece Gigante Pela própria Natureza Gigante É as belas Forte É o sonho E lípido Essa parte Essa parte É muito boa Límpido Essa parte É aqui É aqui que dá tudo errado Já estava meio torto Mas aqui Eu adoro o que é É risonho O Brasil é risonho Não, não, não Isso é Se tem uma coisa Que o Brasil é É risonho É risonho O Brasil é risonho Muito Sabe? Muito, muito É belo É forte É risonho Límpido 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 Sinteu Formoso Risonho E límpido É risonho Límpido É isso É isso É o remite Eu não lembrava É muito Muito bem Esse vídeo Sinteu Sinteu Formoso Risonho E límpido A imagem Do cruzeiro Tipo É tadinha Mas mano Não deixa de ser engraçado Sabe Mano É risonho Límpido É Não Vamos voltar Eu gostei dessa parte Essa coisa Esse límpido É triste É o hino freestyle Risonho Límpido Eu quero tatuar Risonho Límpido Que lindo É isso Aê Mano O foda é que tem Teclado Violão Tem um monte de coisa Acompanhando ela E O que eles fazem Eu acho que eles estão em pânico O pessoal que está tocando Os instrumentos estão em pânico Não sabendo Eles não sabem Eles Mano O que a gente faz Mano O que é que eles estão em pânico 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 Voltou. Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores. Que parte é essa? Risonhos. Nossos bosques, tem mais vida. Nossas vidas, mais amores. Nossa, tá quase parando, mano. A versão, a versão estendida. É que essa versão só lançou no Japão, gente. Só lançou no Japão essa versão. Então, ela tá cantando, o pessoal não consegue acompanhar muito bem. Ó pátria amada, indolatrada, salve, salve. Agradecemos. Nossa senhora. Chega, tinha que cortar, tá cortando. Cortando, eu pedi o tempo, mano. A presença da cantora Vanusa. Ela tá cantando. Nós gostaríamos de registrar também a presença... Ela tava cantando. O senhor Flória Madruga, presidente... Não, mas a melhor parte... A melhor parte é essa aqui, ó. Límpido! Límpido! Sinteu formoso risonho e límpido A imagem do cruzeiro... Risonho e límpido, mano. Risonho e límpido. Tá aí, eu lembrei dessa aí, gente. Pra vocês, hein. De nada. Foi bom. Tipo, é o que eu falei, tadinha, sabe? Ela tava com... Colocaram ela na situação... Só aconteceu. Mas as coisas não deixam de... O humor ainda... Houve, houve o humor. Nossa, mas ô. Na época... Na época disso aí... O pessoal... Estourou. Não é que pegaram no pé dela. Não. Explodiram o pé dela. Com... Com isso aí. Não é tipo... Ah, pegaram no pé dela. Isso aí. Não. Nossa senhora. Tava em todo lugar. E era... O auge do quê, gente? 2009 era o auge do quê? Pânico na TV. Nossa senhora, mano. O tanto que zoaram. O tanto que zoaram isso. O caos, mano. Ei. Mas os antigos queriam nos mostrar... Que os caminhos... Eram muitas vezes confusos. Com becos sem saída e curvas falsas. Mas tá falando ainda, Tomb Raider. Porra, a gente já viu a Vanusa aqui. Cantando tudo errado. Você tá falando disso ainda. Tinha até esquecido que tinha falado disso. Nós estávamos aprendendo. Refinando. Melhorando. E finalmente descobrindo o verdadeiro caminho. Fala muito, hein? Porra. Mas então. Ah, o CQC também zoou. Mas, mano. Aí que tá. Um zoar mais que o outro. Não deleta o outro ter zoado. Então é... É mais zoeira ainda. Só soma. Não é porque um zoou mais que o outro. Que muda alguma coisa. Não. Só zoou tudo. Rinha de zoa. Não, mas ô. Nossa. Foi pesado. Eu não lembro quais... O que que eles fizeram. Porque tem no YouTube as matérias que eles fizeram. Se eu não me engano. Mas... Nossa. Pegaram muito no pé dela, mano. E aí realmente era isso, né? Ela tinha feito alguma endoscopia. Alguma coisa assim. Que você fica meio... Meio... De remédio. Pra fazer certas... Certas operações. Ou... Só ver se tá tudo certo, né? E... Aí ela foi cantar... Meio chapada. De remédio ainda. Que é grog. É. Era remédio pra labirintite. É. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que era remédio mesmo. Por isso que ela tava cantando tudo torto. E aí... Mano. Mas caralho. Que situação, né? Velho. Toda uma situação. Toda uma situação. Era pra labirintite mesmo? Então tá aí. Você pesquisou. Remédio de labirintite. Pegou pesado, mano. Ela só percebeu depois. É. Porque quando você tá meio... Né? Vlevels. Às vezes você não percebe que você tá vlevels. Quem tá em sua volta percebe que você tá vlevels. Às vezes você tá... Ah, mano. Tô... Tô bem. É tipo o bêbado. Bêbado sempre fala... Eu tô bem. E a pessoa tá falando com a parede. A pessoa tá no chão sangrando. Bateu a testa no chão porque caiu. E o bêbado tá falando o quê? Mano, tô bem. Eu tô bem. Deixa eu dirigir esse carro a 200 km por hora. Eu tô bem. Eu dirijo melhor se eu tiver bêbado. Sabe? Um negócio assim. É comparável até com certos remédios, né? Porque você fica... Você não fica são, não. Eu falo isso. Todo bêbado fala isso, mano. Todo bêbado fala... Todo bêbado fala... Eu tô bem. Eu tô bem. Eu não tô ruim, não. Acabou de vomitar. Em outra pessoa... Não lembra como foi parar na festa. E fala o quê? Tô bem. Nunca estive melhor. E tá falando isso pra alguém que nunca... Ele nunca viu na vida. A pessoa nunca viu aquela pessoa na vida. A pessoa tá cuidando... Do bêbado. E o bêbado tem... Pachorra de falar... Olhando a cara, a pessoa vai falar... Eu tô bem. Não, você não tá. Você não tá bem. Tô não. Eu tô não é foda. Tô sim. Cala a boca, Felps. Falando tudo enrolado. Você pode se sentir perdido... Mas está apenas uma ou duas decisões da saída. Eita. Aí começou a lição de moral. O que é isso? Tomb Raider. Você tá falando da... Você quer falar alguma coisa pra mim? Os labirintos nos ensinam a ser pacientes, atentos, calmos e centrados. Verdade, verdade. Eles nos ensinam a sermos melhores aprendizes. Que é isso? Bonito. Tá bom, Lara. Vai lá pra caminha. Vai. Tá na hora de dormir já. Se eu tenho que salvar o mundo amanhã? Não. Vai lá, vai. Dorme lá. Já ficou limpo aqui as coisas. Vamos, piso. Vamos. Não vai. Não limpa. Piso do centro do labirinto. Vamos. Bora. Será que é o cantinhozinho aqui? Aê. Agora foi, moleque. Boa, boa, boa. Pling. Fez um plin. Fez plin. Fez plin e eu tô feliz. Quando faz plin, que deu certo. Tá tudo em ordem. Sem plin não tem graça, exatamente. Boa. Pulei na lama e sem querer vim parar no jardim do seu cliente. Sujei o mapa todo de novo. Toda vez, né? Toda vez. Vocês que cagam tudo o mapa. Eu tenho que ficar sem o chamado pra limpar aqui. Pelo menos eu recebo dinheiro pra isso. Não é porra. Vocês sujam tudo. Toda vez. Oi, Léo. Léo, 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 Léo. É o Léo, 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 Léo. Oi, Léo. Bando de cagão. Cagaram tudo. Sempre cagando em tudo. A gente tá ajudando você a ficar rico. É verdade, é verdade. É que tem que fingir que eu tô bravo com vocês, né, mano? Senão vão descobrir o plano, porra. Tem que ficar fingindo aqui, porra. Ficaram sujando tudo aqui. Para de sujar minhas coisas. É ele. Lavagem de dinheiro? É só trazer pra mim. Eu lavo tudo. Se tiver que limpar, eu limpo o nome também no Serasa. Lavo o dinheiro. Se tiver que limpar aqui, lavar, eu tô dentro. Lavo roupa suja, ao vivo. Pra você que lavou a mão do Pôncio Pilatos? Não. Já lá, não fui eu, não. Nojento pra caralho. Os pilates com postura perfeita. Na sério. Retão. Retão. Postura. Porra. Os pilates. Estralado. Reto. Reto. Retinho. 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 O Felps lava todo mundo, mas quem lava o Felps? Mas palhaço, eu sou o doutor. Mas doutor, eu sou o palhaço, porra. Começa a bonete Por que o sapo não lavou o pé? Eu queria muito saber É porque ele não quer Tá bom, mas Mas por que que ele não quer? Tipo, tem algum motivo? Por que que o pé dele tá sujo? Se ele mora na lagoa? Não é da sua conta, que é isso Que é isso, tá bom Não, recebida, recebida total Tá bom, não Beleza, não quero nem Não quero nem Não quero nem continuar esse papo Não quero nem saber mais Desculpa Desculpa, sapo Eu vou parar de discutir sobre isso Receba, hein, então Nossa, foi de graça Tem coisas que não são da nossa conta mesmo, né? Não é verdade, cheque? Hein, Bapu Hein? Tem coisa que às vezes não é da nossa conta, não é não? Hein? É Vai se fuder, Féls Que isso? Que isso? Recebeu? Sentiu? Sentiu? É isso? Sentiu, né? É Quando parte pra agressividade, pro Ad Omninem Quando parte pro Ad Omninem, é isso Porque sentiu Mas eu tô com o hino na cabeça Qual deles? A versão estendida lançada só no Japão? Risonho límpido? E risonho? Risonho límpido? Eu sou risonho límpido Às vezes É nada Eu sou Eu tô falando pra vocês Nesse jogo é bem límpido E é risonho também Não é Esse jogo é risonho límpido Mas eu tô falando de mim O assunto agora sou eu Me deixa os holofotes na minha cabeça Só não ataca Que dói Pesado o holofote Você é mais risonho do que límpido? Eu acho que eu sou Eu sou mais risonho do que límpido Mas eu sou límpido Não quer dizer que eu não seja límpido Você falou que eu sou mais um do que outro Límpido talvez Não, eu sou Eu sou límpido Mas eu sou mais risonho Oh, e essa estátua de Tula do centro do labirinto Vamos aqui Primeiro Adorno o pedestre Não, não, não Vou deixar o meinho pro fim Por último Não, aqui ó Tem o Decoração do centro do labirinto Tula Luana Tula Luana Tula Luana é da época do hino Ela sim, é da época Nossa senhora Do Do Risonho Risonho e límpido A web Diva Tula Luana Reclama Oh, a base do pedestal no centro do labirinto Adorno do pedestal É, essa Acho que está tudo certo Base do pedestal Centro, centro, centro É tudo centro A dor no pedestal Dói Oh, mas limpeza, hein Limpeza Essa palavra Me define O neurojardineiro Neurolimpador Profissional Sempre limpando Com todas as profissões Limpar você, mano Qualquer hora Você vai estar de boa Assim, ó De boassa Moscando Sabe como você fica moscando? Vai só chegar um jatão d'água Limpando Do nada Do nada No começo Você vai sentir um pouco de medo Você vai assustar Mas você vai falar Ainda bem Ainda bem que isso aconteceu Vai agradecer Depois Fui eu que te mosquei Para de me moscar Aí, ó Tá, só falta essa parte Noventa e oito por cento Límpido E risonho E risonho Noventa e nove E límpido Risonho E limpo Dez minutinhos Me dá dez minutos Me dá dez minutos Aí, ó Boa Agora só falta o adorno Do pedestal No centro do labirinto Aqui, ó Aqui, ó Presta atenção Presta atenção, hein Se não prestar atenção Vai perder Caralho, foi Foi, foi Foi, foi, foi 100% Boa Vamos dar uma olhada Aqui em tudo Deixa eu colocar ele Deitadinho aqui Aí, ó Boa Olha como ele fica, mano O gnome Bonitão Nossa, tá lindo Isso aqui Tá lindo Tá lindo Tá lindão Nem precisou dos dez minutos Eu falei Menos de dez minutos Vamos, sobe a escada Obrigado Lindão, lindão Dez minutos pra acertar esse carro Olha que lindo Nossa senhora Que belezinha Aqui também Que é onde a gente entrou Nossa, ó Lindeza Lindeza Nossa Boa Boa, 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 boa Vamos ver agora aqui, ó Ó Ah, de cima Nossa, olha eu limpando Olha eu limpando Limpa, 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 limpa A visão de cima Nossa Que... Oh, foda Foda, foda, foda Palmas Muito bom, ó Eu dei uma boa olhada no labirinto De Sebi E tenho que dizer Parece fantástico Eu não tenho mais do que me preocupar Toda vez que vejo alguém Atravessando o pátio Na verdade Eu posso realmente incentivar pessoas A explorar Lar, 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 lé Explorá-lo Agora eu pensando Se há um último trabalho pra você Afinal O último trabalho Sala do tesouro Da mansão Croft Confiável amigo Você tem uma aura tão quieta E despretensiosa Isso me faz sentir Que posso confiar Qualquer tarefa a você É por isso Que agora Estou pedindo Pra você fazer algo Muito especial pra mim Como sabe Eu viajo De tempos em tempos E adquiri alguns objetos Extremamente curiosos Pelo caminho Eu guardo todos eles Em um tipo de sala Do tesouro Acho que parte de mim Deve considerar isso Um tanto indulgente Daí seu estado De negligência O lugar inteiro Agora está coberto Por uma grossa camada De poeira Você poderia limpar Essas coisas pra mim? Pegue emprestado Rouba o dinossauro Mano Deixa eu ver Isso aqui Então entrei Eu que tinha sujado O labirinto E tu limpou Felps Em 10 minutos Foi muito rápido Tô falando Meu Deus do céu O que você fez aqui Tomb Raider Puta que pariu Tá tudo sujíssimo Ele tá aqui também Meu Deus Tomb Raider Olha o tamanho Desse cachorro Tá tudo muito sujo Cachorrão Nossa Mas tá muito sujo Aqui Pra ser honesta Nunca deixei ninguém Entrar aqui antes Nem mesmo Meu velho Querido Winston Caralho Nem o mordomo Que você prendeu Dentro do freezer Nem ele Você deixava entrar aqui Eu sei que ele tentou Eu vi os arranhões Nos dutos Do ar Do andar de cima Ele tentou Ele tentou entrar aqui Por isso que tá sujo É então Nem ela limpa Aqui as coisas Na verdade É um tremendo alívio Uma alegria Finalmente compartilhar Tudo isso com alguém Nossa Lara Ô Lara Croft Senhorita Tomb Raider É foda né Nossa sujeira Muita sujeira mesmo Ela tá tão na sua Sabe como é né mano Alguém que limpa Tão bem aqui As coisas Você acha que não? Fui eu que sujei a sala Dela Como? Como? Como que você entrou aqui? Sacou me né Sai do fake Winston Foi o Winston Que sujou tudo isso aqui Como vingança De ele não poder entrar Ele entrou e cagou em tudo Isso aqui é tudo umas coisas do jogo Eu não sei Eu não sei São só referências Atrás de referências A água vai danificar Que se foda Eu tô aqui pra limpar Se vai enferrujar tudo depois Aí Devia ter me chamado Ó 1% já Ela me contratou Tô aqui Limpando É pra isso que eu tô É pra isso que eu estou Léo Aí chamo Felps desenferrujador Exatamente Que aí Sou eu também E aí E aí eu ganho mais dinheiro ainda Porque eu criei outro problema E aí você vai ter que me chamar Pra solucioná-lo Foi meio difícil falar isso Ah 1% já Puta que pariu Puta merda Meu Deus do céu Aí ó Tinha um jogo no Roblox Exatamente assim Não tem mais Roblox tem todo o jogo Qualquer jogo que exista Vai ter um jogo parecido no Roblox Acho que não tem algum jogo Que não tenha Dentro do Roblox Um jogo É que eu coloquei meu sotaque Gente Eu vi o Gui andando Foi você Acho que não Foi o cachorro Acho que sou eu Acho que sou eu mesmo andando É sou eu Dá medo Dá medo Dá um medinho Acho muito legal A arminha A arminha é nada Fica aqui na frente Nossa Imagina tomar um Jatão Triplo Desse aqui Nossa senhora Na boa Não sobra nada Um jatão triplo Porra 4% Já Não 10 minutinhos Porra 10 minutinhos Pegou mal Por que? Você não gostaria De levar um jatão triplo? Eu não gostaria Porque a doer Muito Eu não gostaria Opa Vou botar um sangue 4% Já Saca Eu pensava que tinha aumentado Tem até o sistema operacional Do Windows 10 No Roblox Oh E o Acaba em 3 minutos Não 10 minutinhos Me dá 10 minutos Me dá 10 minutinhos Que já era Eu não li o que o Donovan falou Eu não sei se isso é bom ou ruim Mas uma coisa eu sei Eu não li o que ele falou É bom Tá Não é bom Pera É bom eu não ter lido Ou não é bom Isso aqui não é o símbolo do Corote Tenho quase certeza que é É bom você não ter lido Tá O que? É O Corote tem um C assim Não tem? Tenho quase certeza que ele tem É um C desse jeito Todo ornamentado Não Deve ser ornamentado De uma forma diferente Mas parece É o mesmo? Porque parece muito É que a Sabe como é né A senhorita Tomb Raider Tá como né mano Porra É isso Não tá fácil pra ninguém né Pesquisa aí gente Corote Logo Sei lá Eu sei que tem um C Todo ornamentado É o mesmo C Tô falando Tô falando Aí ó Pesquisa aí ó Pesquisa aí Sabe muito de Corote Pegaram a mesma fonte É então É o mesmo É o mesmo Tá bebendo muito Corote Eu não Nossa Pelo amor de Deus Não Pelo amor de Deus Não É o brasão da família Croft Essa família aí Ixi Família inteira Não é só ela não É todo mundo Era mansão Corote Esse tempo todo Eles erraram Corofic 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 Meu Deus Meu Deus do céu Ai Finalmente Foi toda Tá Foi Esse teto Então Vai tomar no cu Mano É todo cheio De frelembos Mano Ainda Vai se fuder Teto Plim E tome Plim Tome Tá tudo Tá tudo Tão Sujo Plim Meu Deus do céu Bom Tá indo É muito detalhinho Pelo menos tem bastante Plim O que fica bem legal Plim 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 Eu gosto de plim É quando faz plim É legal demais Muito bom Aí vicia em plim Aí você não faz nada Que não tenha plim Aí você começa a deixar Tudo sujo Talvez quando a Lara Croft Limpa Não faz plim É só quando eu limpo Faz plim Esse que é foda Aí ela deixou só acumular Que pra ela é muito chato Não Shhh Tá dormindo Nossa Se eu Se fosse eu Pisava nesse chão Chutava a Lara Pra deixar ela toda suja Aí você limpa Que isso Pouca vergonha é essa Mano Com o jato Que que é isso Que que é isso Que que é isso Ô louco Ô louco Ô louco Ô louco Para 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 Volta Volta umas casas Gente Volta Ei Só três Que isso Que isso Que isso Calma lá Calma lá Gente Segura 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 Não tá Não tem Não tá na hora Pra isso Ó Se olhar só aqui Assim ó Caralho Que sala limpa Não Ainda tem um pouquinho Aqui ó Se olhar só aqui Assim ó Nossa Que sala limpa Meu Deus Que limpo Essa sala Uou Aí não Tá nada Limpando Pô Foda Uau Uau A estante De madeira Mano Cheio De Groselhas Vamos prateleira da estante de lado da lareira vamos se consegue ai meu deus do céu não foi ai foi a viga do canto meu deus do céu falta muita coisa ai meu deus do céu desculpa escapuliu, escapuliu esse ai a parede é toda ela 15%, 15% eu quero ver limpar o teto porra mano porra mano porra mano ai 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 velho porra aqui é tudo tapete, piso vamos de baixo pra cima vamos de baixo pra cima vai nossa eu fico imaginando é porque ainda é meio cartunizado esse jogo então não me dá tanto mas se fosse um pouquinho mais realista só de olhar essa sala eu já começaria a espirrar eu já começaria a espirrar fica tudo com o olho estourado de vermelho coçando tudo ainda bem que é meio cartunizado não é tão realista mas só de conversar já começa a dar umas coceiras assim o psicológico mexe muito rinite web é então web rinite porque eu não tenho problema nenhum com rinite nem nada é alergia a pó é isso eu não fico constantemente ruim meio raro na real mas porra oi isso aqui meu deus o que é isso tem carro aqui dentro pra trazer o cachorrão aqui né certo vamos começar com o grande problema aqui que nesse caso é um dinossauro caralho pessoal eu quero cachorro porra nossa senhora sim é de verdade não vai acordar senão não é possível não ou ou imagino que a primeira coisa que você fez quando entrou foi esguichar na cara dele não foi? agora foi agora foi só que era o cachorro foi preciso de muito mais do que isso pra derrubá-lo na primeira vez posso garantir como assim mano o dinossauro nem tem mais nem tem mais nem tem mais ai o que ela ta falando? ta muito doida mano ela ta muito doida risonhos e límpido é ela ta só no risonhos e límpidos cachorro do caralho ai nem tem eu to falando eu pensava que era um cachorro ela falou que é dinossauro que teve que derrubar o dinossauro vai só uma raça de cachorro estranha ai grandona dinossauro nem tem mais essa porra acho que me engana ela ta zoando não não cai na dela não ta fazendo uns barulho pera não é de lá que chegou o cachorro ta lá que chino menino Será que é o mordomo? Acho que é o mordomo Ou o cachorro, não, não é não Ele tá no freezer Ele tá no freezer Mano, acho que eu não vou conseguir fazer tudo nessa play, não É muita coisa O piso é a parte mais de boa Alô? 10 minutinhos? Não, mas é que tá Eu não tenho 10 minutinhos Eu não tô com 10 minutinhos Eu tô com narcolepsia Nossa, o pior é que depois da viagem Eu tô praticamente assim Meu Deus do céu Tá tudo invertido ainda Mas aos poucos tá melhorando De ontem pra hoje Foi a primeira vez que eu dormi Muito Só agora, mano Olha que loucura Demora um tempão Pra mim tá bem ruim Desde que eu voltei Foi mais essa noite Que eu dormi bastante A mim, meu Porque nos outros dias Eu tava dormindo tudo picotado Tipo, de 3 em 3 horas Eu acordava Ficava um tempo acordado E dormia de novo Agora que tá indo Tá indo bem Começando, né Nem é que tô Tô bem ainda Ó, meu Piso tá Foi bom Foi bom 31% É, dormindo assim Nem descanso direito Vamos, piso Vamos Porque é muito grande É, tô recuperando O ping tá ruim ainda Tô recuperando aos poucos Se fizer 45% Eu dou subgift pra alguém 45%? Ok 45 Vamos até 45 Então 45 Eu acho que dá Se eu conseguir achar Esse piso Onde que tá ruim Aqui tava ruim Falta bem pouquinho Onde que tá Tá cheio de trico Trico Quem vai 45 vai 60 Não, não Aí não dá Gente Aí é muito Aí é muito Vamos Vamos, piso Por favor Meu Deus do céu 138% Tá cheio de trico Aí Boa Vamos tapetão Agora Mulher simulator Puta merda Puta merda 1h34 da manhã É hora de criança Tá na cama Já Não é não Meu Deus do céu Puta que pariu O cara tá em 1810 10 ainda É fono Ave Maria Então Ave Maria Ah, foi banido Mereceu Achamos o dinossauro Gente Aí Tava no chat Aí ó Acabou de comentar Toma ban Era esse Era esse O dinossauro Que tava falando Boa Finalmente Achamos Não é esse Cachorro aqui Não Foda 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 Ai 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 Essa do dinossauro Foi boa Essa foi boa Vamos tapete Vamos Vamos tapete Faz plin Yes Os passarinhos Legal que os áudios Eu vou mudando As caixas de papelão Andam pra ser vidro Entrou E tá suja Pra caralho Vamos 45 Caixa de papelão É foda Deixa Deixa a dona A dona Lara Escutar isso aí Porra Ela vai brigar Com você A Lara Coroffit É então Corote Neles Com você Com você E aí Com você E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Quem faz 30, faz 38. Não, mas é então, eu vou fazer 45. É 45 hoje. Gramofone, mano, tacando água num gramofone, que dor. Fudendo tudo. Deixa eu limpar esse gramofone. O próximo mapa vai ser um PC. Vai ter um PC tudo sujo. Gabinetão com processador foda. Não devia dar pra colocar, né? Não dá. Vou tacar uma água nele. Ele tá com sede. Morreu afogado, né? Isso sim. 39. Olha, armadura de Horus. É da Horus mesmo. Olha. Maneiro. Desculpa. Nossa, cada lugarzinho. Aqui é plim, 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 mano. Em um dos armários de vidro, você encontrará uma linda pedra vermelha. Aqui, a linda pedra vermelha. O que que tem ela? Não vai falar? Oh, essa é a lendária pedra filosofal usada pra transformar chubo em ouro e também, aparentemente, pra produzir elixir da vida. O segredo é imortal. Eu quero! Eu quero, eu quero! É esse aqui, né? É. Eu quero, eu quero! Eu quero! Quebra! Eu sinto que o Winston sabe que ela tá aqui e acha que eu usei, já que ele nunca se cansa de falar como, sobre como eu não envelheci nada desde 96. Eu entendi, eu entendi essa, essa referência. Ah! Que a, ela é a mesma desde o primeiro jogo, né? A mesma Lara Croft. Fez um ah! É mágico. Eu moro ali. Globalistas. Esses globalistas, mano. Vocês viram a nova, gente? Que o monarque não acredita muito que o homem pousou na lua. Quem diria? Ah, mano. Eu, é, é meio, meio surreal. O homem pousar na lua, né, mano? Como é que ele foi na lua se não, não tem porta? Como é que foi para a lua? Não tem porta, mano. E aí, foi tudo aqui. Mostruário. Meu Deus do céu. Eita! Olha! Foda. As facas do CS. É isso. 41, 41. 41. Acho que foi tudo aqui, né? Foi. Zona de madeira caríssima, todos mofados em um mês depois de... Então. Eu só... Não, mas o negócio é eu entregar hoje. Como vai estar daqui a um mês... Não é comigo, mano. Não é comigo, não. Eu não me importo. Tô brincando. Eu me importo um pouquinho. Se for para me chamar e me dar dinheiro de novo. Limpeza não tem garantia. 42. 42, 42. Zones deu sub-gift. Obrigadão, obrigadão. É, aquela coisa. Limpa. Aí, quando mofar tudo, eu nem tô aqui mais. Entendeu? Já mudei de país, de nome. De profissão. Posso estar cuidando de jardim. Aí. 42. Vamos, 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 vamos. 43. 43. Tchau. 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 Pliim. Calma. 44.9. Pior que não dá pra saber. Tchau. 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 43 ainda. Meu Deus do céu. A gente vai ter que começar algum outro lugar. Um tetinho aqui. Uma parede aqui. 44. Essa janela aqui eu acho que é uma boa. 44. Nossa senhora que nojeira. Esse assento aqui tá nojento. Tem mais um tem. 45. 45. Foi gente. Foi 45. Boa. Tamo indo. Tamo indo. 45. Boa. Tá limpinho. Tá ficando limpo. Tá ficando limpo. Limpo e lindo. Olha só que incrível. Ai por hoje é só. Deixa eu salvar. E voltar. E voltar. E voltar. E voltar pro menu. Porque ainda tem. Mano. Ainda tem Midgar. Pra limpar. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa ainda. Pra limpar.